Salve Maria! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo de oração exclusivo do canal Padre Lúcio Sesquim e hoje nós vamos rezar o terço pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, a padroeira dos doentes, dos enfermos. Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette, que estava inclusive enferma, mas ela pediu fé e se apresentou como a Imaculada Conceição. Reze esse terço por qualquer pessoa que você saiba que está doente e que precisa da cura física, mental e espiritual. Vou ensinar você e mais do que isso, rezar com você. Vamos juntos? Mas primeiro, se inscreva aqui no canal agora, é muito simples, mas isso me ajuda muito. Se inscreva no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like e ative o sininho para as notificações. Assim, sempre que um vídeo novo é lançado, você recebe essa notificação, tudo gratuitamente. Já fez isso? Muito obrigado! Então agora, vamos começar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério, nós estamos rezando por todos os doentes do mundo inteiro. Eu estou, inclusive, intercedendo pelas pessoas. Atrás de cada janelinha tem uma família, e nessa família pode ter alguém doente, física, mental ou espiritualmente. Vamos interceder uns pelos outros. Rezemos assim. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos em Deus. E agora nós vamos pedir dez vezes, e a cada vez que você pedir, você vai suplicar pela graça que você tem no seu coração, pela graça que você tanto quer. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso, e peça a sua graça. Segunda conta. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso, Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso, Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo o mistério do nosso terço, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, rezando pela saúde física em especial agora, neste mistério. Segurando na conta grande, ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos em Deus. Dez vezes. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. No terceiro mistério, nós vamos pedir agora saúde mental. Fim da depressão, pânico, das doenças que são causadas emocionalmente. Vamos pedir juntos. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e repolimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Quarto mistério, nós vamos agora pedir saúde espiritual. Que Nosso Senhor nos proteja do demônio, de todas as ciladas, para que, protegidos e guardados pelo sangue preciosíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos dediquemos integralmente a Ele. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes a parecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos com Deus. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. E no quinto mistério, nós rezaremos pela nossa saúde totalmente, lembrando todas as dimensões, física, mental, espiritual e a graça que você pede em particular, com certeza nós trazemos em oração. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos com Deus. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, rogai por nós. E, por fim, nós faremos o ato de consagração à Nossa Senhora de Lourdes, juntos. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem Imaculada, que aparecesse 18 vezes a Bernadette na Gruta de Lourdes para recordar aos cristãos as maravilhas e as exigências do Evangelho, ensinando a oração, a penitência, a eucaristia e a vida dentro da Igreja. Para poder responder melhor ao vosso chamado, me consagro ao vosso Filho Jesus por intermédio de vossas mãos. Fazem-me dócil ao seu Espírito e pelo fervor de minha fé, pela transparência de toda a minha vida, por minha dedicação ao serviço dos enfermos, que eu trabalho para vós, ajudando aos mais necessitados para a reconciliação dos homens, para a unidade da Igreja e para a paz do mundo. Com o coração aberto, Mãe minha, dirijo-te esta oração, rogando que a recebas e as dê vossa aprovação. Bendita seja a Santa e Imaculada Conceição da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, desde sobre você, sobre todos os que rezam, cada família que se encontra também em oração, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like, comente, coloque as suas intenções à vontade, compartilhe esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante. Ative o sininho para as notificações e eu espero que nos encontremos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Salve Maria. Salve Maria.